O quarteto foi preso por cometer os crimes de roubo, tráfico de drogas, adulteração veicular e associação criminosa. Entre os materiais apreendidos durante a ação da Polícia Militar Rodoviária, está uma carga de cigarros. O repórter Ivan Duarte, ao vivo, tem os detalhes dessa apreensão e da prisão do Ivan Duarte. Pois é, Saulo, você imagina que é um prejuízo de quase meio milhão de reais para a empresa que, de fato, era legalmente detentora desta carga de cigarros. A quantidade foi roubada junto com uma van lá em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Saulo. Mas eu vou detalhar aqui a logística de como que esse roubo aconteceu lá e veio terminar aqui na nossa região. A Polícia Militar recebeu denúncias de um carro e duas vans suspeitas que estavam trafegando na LMG 759, em Caratinga. Os policiais, então, montaram uma blitz e resolveram fazer uma abordagem, Saulo. Nessa abordagem, o veículo pequeno parou, respeitou a ordem policial, só que a van, não, saiu atropelando os cones. De acordo com o tenente Anderson, que participou desta ocorrência, o motorista da van, então, entrou desesperado por uma estrada vicinal, seguiu o máximo que ele pôde, né? E depois adentrou em uma fazenda sem saída. Aí não teve jeito, Saulo. Os policiais conseguiram abordar dentro da van. Tinham dois homens que acabaram presos. E lá também estava a carga de cigarros que havia sido furtada em Contagem, na região metropolitana de BH. Mas você lembra, Saulo, que eu disse aqui, que no começo dessa entrada ao vivo, que eram três veículos, um menor e duas vans? Porque a terceira van, o objetivo dela, segundo a polícia militar, era fazer o baldeio da carga. Era baldear a carga para essa segunda van, que não tinha nenhum impedimento, já que a outra estava com queixa furto. E aí sim, os suspeitos poderiam sair tranquilamente, rodando ali pela região do Vale do Aço, Ipatinga, Caratinga, Bom Jesus do Galho, né, Saulo? Só que deu tudo errado dentro dessa trama. Para a gente passar um saldo positivo, um resultado desta operação, foram quatro pessoas presas, três veículos apreendidos, além de oito comprimidos de êxtase, uma touca ninja e o detalhe, Saulo. Um chupacabra, rapaz, estava no meio dessa história toda, você acredita? O chupacabra é um equipamento utilizado para bloquear o rastreio desses veículos que fazem o transporte de carga. As empresas geralmente usam para se resguardarem, né? Porém, os suspeitos tinham um equipamento para bloquear o sinal do GPS. Só que eles tinham esse equipamento, os mineiros têm a polícia militar, né, Saulo? Que foi lá, acabou com a farra e mandou essas quatro pessoas para a cadeia. Eu volto com você aí no estúdio do BG. É o que eu falo muito, inclusive, inclusive, eu já vi algumas pessoas utilizando essa expressão, né? Quadrilha Especializada. Eu não gosto dessa expressão, Quadrilha Especializada, porque fica a impressão que a quadrilha estudou, né? Estudou o crime. Uma quadrilha que atuava. Obrigado, Ivan. Uma quadrilha que atuava, mas graças a Deus, como o Ivan disse, deu tudo errado e a polícia pôs a mão nesses camaradas e impediu aí, impediu aí a continuação, o desenvolvimento desse crime.